Sexto! Pois é, e hoje 12 de outubro, dia das crianças, que lindo minha criança crescida aqui E pras crianças maiores de 18 anos em homenagem a Leonie Verumito E está aí ele, o decreto animal Porque hoje a minha mente tá mais suja do que pata de urubu Então você pode me chamar de guepardo Porque hoje com você eu vou de 0 a 100 em questão de alguns segundos Porque eu não sou um louva-a-deus Mas hoje eu quero ser devorado por você durante a cópula Então deixa eu te mostrar hoje o filhote da galinha Então vem com o bonde dos filhotes desprovidos de beleza barra patinho feio Com a arara juba, o panda, o canguru, a coruja, o galo ronaldo Que quando era filhote era um pinto feio pra caramba também Eu e ele, a animalha! E aí